Ataxe de vencedor 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 Poderia até Quem sabe Teve um ou dois momentos Lá que pudesse Ter feito o gol Poderia ter saído Até Não seria nada Muito estranho Se o Avai tivesse ganho O primeiro tempo Aí no segundo tempo De novo Ocorre Aí toma um gol Entra num desespero Desmancha Aí segundo gol Do Internacional O Internacional Fez um contra-ataque Eu não consigo conceber Como é que não se marca Do escanteio Não se marcou Deixaram lá pelo lado Do campo O gringo Aqueles sozinhos O D'Alessandro Arrancou da frente Da área do Inter E aí correu todo mundo De frente pro gol Aí corre de frente pro gol Um abraço Aí ficou três do Inter Contra dois do Avai É isso que o Vladimir Até um vindo pra cá Vindo pra lá Cerca uma lença aqui Cerca dali E acabou Um bolasso O Vladimir fez Três defesaças O Vladimir tem sido Um dos melhores jogadores Ou o melhor jogador Do Havaí Em quase todas as partidas Agora Eu concordo O Genin disse Que o Havaí Não vem jogando mal Não acho que o Havaí Tenha jogado mal Contra o Grêmio Ele não jogou mal Contra o Vasco Ele não jogou mal Contra o Bahia Eu acho que ele não jogou mal Aqui contra o Ceará Fez o melhor primeiro tempo Até agora Na Série A Eu acho que todo mundo concorda E no segundo tempo Aí é uma questão Que de repente A gente pode olhar No segundo tempo O Havaí caiu Tecnicamente Mas eu não acho Que foi fisicamente Um amigo meu falou Ah caiu fisicamente Eu acho que não foi fisicamente Eu acho que caiu taticamente A partir do gol que toma Há uma necessidade E o próprio Geninho Aí começa a tirar Homem de meio E começa a botar mais atacante E isso não é Não adianta você botar Cinco atacantes E quem é que vai organizar A bola no meio Para chegar no meio Para chegar nos atacantes Como é que fica Eu acho que não é por aí Eu acho que o Havaí Tem que consertar Essa última bola E manter Um ritmo dos dois tempos E é o que ele não está fazendo Ele tem feito bons primeiros tempos E chega no segundo tempo A coisa fica feia É e tem uma coisa Até o Douglas Entrar no ritmo Não sei quanto Qual é o ritmo Que ele vai aguentar também Não vai poder Não sei se ele vai aguentar Jogar em casa fora Em casa fora Uma hora vai ter que segurar Enfim Até porque Ele já não é mais um garoto Não tem essa condição física toda Eu acho que ele está Pelo menos no visual Me parece acima do peso Mas aí também não é eu Que vou analisar O Havaí tem profissionais Competentes para fazer isso Agora Com o Douglas no time Eu acho que a partir do jogo Contra o São Paulo O Geninho tem que botar O Douglas para jogar Claro Eu também acho Bota para jogar Isso é uma opinião aí Traz o Mosqueira de volta Fecha a frente da área Faz o Pedro Castro Como o segundo homem Eu acho que tem que fazer Um losango Para ele jogar Exato Um losango Bota um volante O terceiro homem É esse menino que veio Da base O Palmeiras Que é o líder absoluto Joga com três volantes Exato Porque o Palmeiras não pode jogar Exato Aí vai dizer Ah mas o cara tem mais qualidade Mas me ajuda É uma pena Ele pode fazer isso Um losango Bota um primeiro volante Que seja Com dois segundos volantes Mosqueira Com o Douglas na frente Desses três volantes Em particular Ele só vai fazer Serca Lourenço É Aqui de sujeição Faz o quadradinho Faz os quatro no meio ali Bota o João Paulo E aí escolhe O João Paulo também Tem que ter liberdade Não pode ficar Até o João Paulo apagou Até o João Paulo apagou Porque o pouco Que o time cria Ele não marca Ele não faz E aí não tem jeito O Havaí tem um problema Nas laterais também O João deu uma enfiada De bola Eu acho que foi Para o menino Matheus Se eu não me engano Barbosa Ele deu uma enfiada De bola Só que ele deu um pouquinho Na frente Foi na mão do goleiro 20 centímetros atrás Deixavam o Matheus Na cara do gol Então Essa bola Que eu estou Questionando E estou falando Essa bola Não tem entrado Com qualidade Para deixar o companheiro Na cara do gol É aí onde o Havaí Tem tido Um pouco de infelicidade Para fazer a jogada De definição Deixa eu dar uma olhada aqui O Thiago Roberto Está conosco Dando boa noite Um abraço para você Thiago O Lorival Melo Boa noite Boa noite para você também Zé Melo Dando boa noite Para nós aqui Oi Zé Melo Walter Pierre Estou assistindo Valeu Walter O Anderson Farias Havaí ainda não subiu Diz ele Zé Melo Marquinhos Continua o pipoqueiro De sempre Ele desistiu hoje Inclusive Um grande abraço Para você Chará E outro para o Badu É o Sérgio Rosa Grande Sérgio Um abraço para você Jefferson Venera Boa noite jovens Obrigado pelos jovens Principalmente para mim Tem amigos que deveriam Ver esse vídeo Aqui o cara mandou um vídeo Aí não dá para ver Fernando Rosa Martins Está assistindo Ele é havaiano Tem a camisinha do Havaí aqui Tabajara Montedo Boa noite O Havaí não tem atacante Com capacidade de jogar a Série A É a opinião dele Henrique Brown Está assistindo também Um abraço MacGyver Miguel Rodrigo Soares Boa noite Sérgio Pergunta para o Badu Se não deveríamos jogar futebol Só um tempo Alusão a um pouquinho O Havaí está jogando bem um tempo Tem feito um bom primeiro tempo Sempre no jogo Mas o segundo Como o tempo O futebol são dois tempos de 45 Fernando Rosa Martins Badu analisando a péssima subida Do Betão Subida na cabeça Na cabeça Sim Ele até subiu Ele foi empurrado Antes da bola ser batida Ou seja A bola não estava em jogo Eu estou aqui com um cara Que é formado em árbitro A bola não estava em jogo Ponto O D'Alessandro estava para bater o escanteio Antes da bola entrar em jogo O Betão foi empurrado Foi O árbitro não viu Não Ele estava olhando para a bola Não sei o que o árbitro no escanteio Está olhando para a bola Lá na linha de fundo não vai acontecer nada A bola está parada O Betão é o grande ídolo do Havaí hoje Eu não estou tirando esse mérito dele Mas você faz um retrospecto Dos gols que o Havaí tem tomado aí Invariavelmente é o Betão Que está na disputa da bola É amenizado pela moral que ele tem Pela moral que ele tem Pelo comportamento Eu não estou dizendo que ele é péssimo jogador Sim, sim Eu estou dizendo que Se você fizer um levantamento Tem três, quatro gols aí Que houve falha do Betão na decisão É isso que eu estou dizendo Embora reconheça que ele é um excelente jogador Dentro do time do Havaí Não é isso que eu estou dizendo Mas é exatamente isso que eu estou caracterizando O melhor jogador do Havaí Tido pela diretoria Pela torcida E a gente Tem tido esse comportamento também De ver que o Betão tem Pela sua experiência Pelo que ele representa Dentro do grupo Como capitão do time Infelizmente é com ele Que o João tem acontecido De erro Na defesa do Havaí Júnior Fagundes Não foi o Havaí que jogou bem No primeiro tempo Foi o Inter que jogou mal Pode ser? Não concordo Eu acho que o Havaí fez um bom jogo Acho que até é reconhecido pelo técnico do Inter Que o Havaí marcou bem Estava bem Mas o Havaí não se limitou a marcar O Havaí jogou O Havaí jogou Teve lá O goleiro do Inter fez defesa Fez Teve uma oportunidade Mas a gente respeita a opinião Claro, evidente Paulo Eduardo Serratini da Costa Está assistindo Valeu, Paulo Claudinei Honorato Boa noite, Badu Claudinei Honorato Zeferino Manuel Vieira Filho Está assistindo Nelson Moraes Dois mitos Estão arrebentando, rapaziada Valeu, Nelson Nelson, grande cinegrafista Grande amigo Trabalhamos juntos Associação Pradense Está assistindo Rapaziada do Pradense Claro, claro Pradense Gilson Carturano Badu Figueirense venceu Porque chutou mais Sim Que nos últimos adversários Verdade Claro Já tem um levantamento aqui Figueirense deu 20 e tantos chutes No gol Deu 5 no gol 5 acertou o gol Estamos dedicando esse primeiro bloco Aqui mais ao Havaí Mas vamos falar no Figueirense Com certeza no segundo bloco José Links Siqueira Abraços Badu Emerson Schlichin Ah tá, ele está respondendo aqui Ao companheiro Fernando Rosa Martins O jogo com o São Paulo Será um divisor de águas Pode ser Adriano Heitor Dos Passos Está conosco Marcelo Miller Está conosco Marcelo está dizendo aqui Estou aqui André Xavier Boa noite, amigos Um abraço Eduardo Samarone Machado Está vendo Carlos Vanderlei Grande Carlos Vanderlei Um abraço, amigo Jornalista Da maior competência Trabalhamos juntos Foi meu coordenador Na Rádio CBN Na CBN Diário Antigamente Era Rádio CBN Agora virou CBN Diário Roberto Antônio da Silva Roberto Antônio da Silva Boa noite André Xavier A entrevista do presidente Antes do jogo Não foi totalmente Destemperada Eu acredito que Deu uma Ele está bravo O presidente do Havaí O Batitório Está bravo com alguns Torcedores Que estão criticando muito E ele Faz a política Do pé no chão Não extrapola Nas contas Mas aí Para o outro lado Não extrapolando Nas contas O torcedor diz Mas vale gastar um pouquinho E ficar na Série A Do que não gastar E cair para a Série B Isso aí ele também entende O problema foi o seguinte Declaração do Francisco Batitório Presidente do Havaí Antes do jogo Para o Jani T.D. Cordes Lá da CBN Abre aspas para o presidente do Havaí Ele disse Me cobram sobre o jogador De três dígitos Três dígitos Foi o próprio presidente Que criou essa frase Três dígitos Ou seja Cem mil reais Pelo menos Cem mil reais Daí para cima Daí para cima São três dígitos O Badu está acostumado com isso Dois merres O problema é que o nosso zero Vem antes da vida Vem do lado esquerdo Zero, zero, dez É verdade Então O presidente disse Que estão cobrando ele Para contratar Jogador de três dígitos Ele disse A minha comissão Disse o presidente Abrindo aspas O aporte financeiro Já está Na casa Ou seja O dinheiro já está na mão Da comissão Segundo o presidente Já está na mão do Genin Do Juscelin Do Evandro E quem mais? Que está lá para contratar Ah, e o Marquinhos? Marquinhos Santos Dos quatro Ele falou O dinheiro está lá Se eles trouxerem o jogador De três dígitos E ele não jogar Eu vou cobrar Eu sou um presidente Que cobra Fecha aspas Perguntado na coletiva Para o Genin Pergunta para o Genin E Genin E esse jogador De três dígitos O presidente Já falou Que o dinheiro Está na casa Aí o Genin Disse assim Bom saber Disse o Genin Bom saber Se ele se comprometeu Com vocês Ou seja Com a imprensa Que nós podemos Contratar jogador De três dígitos Então nós vamos Começar a procurar Jogador De um nível maior Do que estamos procurando Deu para mim A impressão Que o Genin Não sabia Que o dinheiro Estava na casa Que eles podiam Contratar jogador De três dígitos Como o próprio Presidente falou Acho que houve Um ruído Na comunicação Eu acho que o Havaí Não pode entrar nessa Acho que o Havaí Não pode entrar nessa Todos nós sabemos As limitações financeiras Que tem Eu não me canso De falar Nós temos Uma cidade Com 500 mil habitantes Aproximadamente Hoje Que divide Duas equipes Que tem Nesses 500 mil 56% A 60% Da população Não é de Florianópolis Que tem velhos E crianças Que não compram Mais futebol Os velhos Não compram mais E as crianças Vão comprar no futuro Ainda não compram Então é uma dificuldade Nós temos um estádio Com capacidade Dezenove mil e pouco Ou dezoito mil e pouco E nós vimos agora A Figueirense Com mil e novecentos Pagante E o Havaí Também dá isso Quando faz os jogos Você quer o quê? Então esse é um detalhe Importante A nossa renda De televisão Ela é A menor Que um clube Da primeira divisão Ganha Para disputar Então não pode Haver Esses ruídos Para não desestabilizar O Havaí Não tem tido Um comportamento Ruim Essa é a avaliação O Havaí Tem feito Bons primeiros tempos Eu acho que é preciso Manter a regularidade E ainda Está no começo Não é cara? São seis ou sete rodadas Aí Deixa eu ver aqui São sete rodadas Se eu não me engano E Sete rodadas Sete completadas Só o Palmeiras Só faltam o Corinthians E o Goiás O Palmeiras e o Botafogo Tem um jogo Aquele que está sob júdice Está sob júdice E amanhã tem Hoje, né? É hoje? Corinthians e Amanhã? É amanhã Corinthians e Goiás Não está sendo agora, não? Deixa eu dar uma conferida aqui Segunda-feira Não é normal Tem jogo na segunda-feira, né? Arena Corinthians Não sei se está jogando agora Bom Então Eu penso assim Tem que acertar A parte tática Ela tem que continuar forte Sabemos que tem adversários No campo teórico Mais forte No investimento mais forte Mas o futebol brasileiro Hoje Você não vê um super time Você vê um planejamento tático Que está funcionando com o Filipão Nós estávamos funcionando com o Cruzeiro O Cruzeiro agora está se arrastando É o mesmo treinador É o mesmo grupo E tem tido dificuldade no campeonato É verdade Tem tido dificuldade Está lá Mas para perto da zona do rebaixamento Nós temos o São Paulo Todo poderoso aí Com a tentativa de recuperação O São Paulo tem aí Está numa queda aí De sei lá Oito, dez anos Que não ganha o campeonato Paulista Teve agora Na final Perdeu para o Corinthians Então tem um contexto Que não há distância De futebol, de jogo Basta você dar uma ajeitadinha Dar uma melhorada E aí como disse o Batistó De repente o Havaí consegue Um ou dois jogadores De três dígitos E o Havaí dá uma encaixada melhor Para que consiga Eu acho que o grande problema do Havaí Nesses jogos que eu consegui ver É a última bola É a definição É a escolha do último passe E a capacidade que tem os jogadores Para fazer a definição No jogo contra o Ceará O menino Brenner Perdeu dois gols Inaceitável O Caio Paulista Baixou a cabeça e foi Quando ele viu Ele estava em cima do goleiro Dentro da área pequena E perdeu o gol Então eu acho que isso é Que precisa melhorar De longe A gente chegar e dizer assim Ah, o fulano, o beltrano Será que não seria uma boa prova aí? Não sei Os caras estão lá dentro Estão analisando Entendeu? A gente viu no centenário do Flamengo Romário Edmundos Melhor ataque da época Melhor ataque do mundo Não deram um chute Não ganhou nada Foi um terror Foi um vexame O Flamengo de agora Se não ganhar nada A casa cai Já caiu para o Abel O time não está jogando bem Caiu o Abel O técnico do Flamengo Porque o time é milionário E um time é milionário É que é um exagero Você atua Não, mas você assume um time Com a potência do Flamengo Que é uma pressão Todos os dias É um vulcão em erupção O Flamengo Se está ganhando Está tudo bem Se começou a perder A coisa ferve E aí a responsabilidade De assumir um time Ele tem que fazer jogar Um time de bilhões Não, tudo bem Mas não é isso Que a imprensa aprimorou Ah, mas é isso Que eu estou dizendo É um exagero O Flamengo tem investimento Ela contratou o Arrascaeta Por um milhão e quinhentos Paga por mês 93 milhões É, paga um milhão e quinhentos Por mês Paga um milhão e meio Para o Camilô Arrascaeta não é titular Da seleção uruguaia Mas ele jogou no Cruzeiro Fez um grande jogo Ele brigou Ele brigou E não era titular E não era titular É isso que ele brigou Trazendo o Felipe Luiz Lateral esquerdo Aí você tem o Flamengo Com Rudinei, Pará, René Trauco Trauco, né? O peruano aquele Trauco, Trauco, sei lá Rodrigo Caio Que todo mundo questionou E está sendo o melhor jogador Da defesa do Flamengo Aí o menino que está destacando É o menino da grave Aí no meio do campo Do Flamengo Quem é o meio do campo? Arão Está jogando aquele Que está jogando muito Está jogando muito Esse é argentino É argentino, né? Argentino, Coelho Já? Nem sei Tem que ver aí no Google O Google sabe E tem os caras aí Para ir para o intervalo? Não, para o complexo? Não, e assim Aí no meio O Diego Que já está mais para desistir Mas é um excelente jogador O Diego E tem o menino O Pecanoto lá O Everton Se eu não me engano Que são jogadores Que tem um pouco mais E o resto, pô O resto são esforçados E aí faz do Flamengo Um super O Flamengo tem Uma torcida fantástica Maravilhosa Que é de arrepiar Que empurra esse time Que pressiona Por isso que o Abel Resolveu sair, né? Porque ele ganhou do Atleta 3x2 Foi chamado de burro E foi questionado Pelo modelo que ele joga Com esse jogador Que eles acham que tem Então é É mais ou menos por aí Não tem um time especial Há um exagero Há uma carência de ídolo Aí o cara dá 2, 3 chutinhos Já é ídolo Hã? Dedé é mito, porra Esse Dedé é mito Aí eu Vê se eu aguento Dedé é mito Dedé é um excelente jogador Na bola aérea Tanto ofensiva Como vencer Mas ele com a bola no pé Para sair jogando Ele é de doer, porra É verdade Daqui a pouco vamos falar Sobre os próximos jogos do Havaí Vamos falar sobre a Série B Falar sobre o Figueirense Eu atualizo o placar para você Jogo encerrado hoje na Série B América Mineiro 1 Coritiba também 1 O resultado não foi de todo mal Para o Figueirense não Foi bom O América estava ganhando Seria melhor E aí segurava o Coritiba O Coritiba conseguiu marcar um pontinho Na Série D Encerrado Brusque 5 Foz do Iguaçu 0 Eu falo daqui a pouco Sobre a Série D Também E vamos falar sobre outros assuntos Aqui do futebol E dar atenção para você Que está conosco também Nas redes sociais Intervalo no Camarote Esportivo Sempre em nome da Ibagi Imóveis RDO Construções E NAS Serviços Contábeis Até já A gente já volta E aí E aí E aí E aí E aí Ibagi, sempre o lugar certo. N.A.S. Serviços Contábeis. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO Muito bem, estamos voltando com o nosso camarote esportivo desta segunda-feira, sempre em nome da Ibagi Imóveis, da RDO Construções e também da NAS Serviços Contábeis. Tem muita participação aqui, agradecendo a rapaziada. Só lembrando que foi Corinthians e Goiás. O jogo foi adiado. Lógico, amanhã tem Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Isso. O jogo de volta da Copa do Brasil. Muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos com a Série B. Antes, Jefferson, para não ficar devendo, os dois próximos jogos, lembrando que a Chapecoense perdeu em casa para o Palmeiras, 2x1. Mas está normal. O Palmeiras hoje ganhando dentro e ganhando fora. É o melhor time do campeonato. Está mostrando aí na classificação. O próximo jogo do Havaí e o próximo jogo da Chapecoense está aí. O Havaí enfrenta sábado, 9 da noite, aqui na Ressacada, o São Paulo. São Paulo que vem num trem desgovernado, a pressão em cima do Cuca. Não está jogando nada. Está uma pressão monstra. E o São Paulo vem em busca de vitória. Está todo mundo querendo vitória. O São Paulo já está dizendo. Não, contra o Havaí e contra o outro jogo que eles têm. Eu acho que é contra o Cruzeiro. Não faço ideia. Não, o Cruzeiro acabaram de empatar agora. São Paulo pega o Havaí e depois ele tem outro jogo. Eles estão dizendo que tem que ser seis pontos, senão o Cuca já vai ficar prestigiado, etc. E a Chapecoense, só coloca de novo para mim ali. A Chapecoense pega o Goiás, lá em Goiânia. São Paulo e Havaí. E a próxima, depois do Havaí, é São Paulo e Atlético Mineiro. Como é que tem São Paulo? O Atlético está na liderança. É verdade. É verdade. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Coloca para nós aí, Jefferson, para a gente dar uma conferida. Lembrando que tem um jogo sob júdice, que é justamente o jogo do... Botafogo e Palmeiras. Palmeiras com o Botafogo. O Botafogo pediu a anulação da partida, em virtude de um erro do árbitro que... Enfim, consultou o VAR. Erro de direito. Consultou o VAR depois que o jogo já tinha reiniciado e não pode. E provavelmente o jogo vai ser anulado. Perdão, mas aí é uma opinião minha. O jogo está sob júdice. Vai ser julgado. Está aí a classificação. Palmeiras 16, Atlético Mineiro 15, Santos 14, Flamengo 13. É o G4. O Internacional foi para 13. Também é o quinto. O Bahia 13 pontos. Belíssima campanha do Bahia, que tem um bom time. Tem um bom treinador. Eu gosto de ver o Bahia jogar, rapaz. O Bahia joga para cima, joga com força, joga com disposição. Impressionante. O Botafogo é o sétimo com 12. São Paulo, 12. O Corinthians, o nono com 11 pontos ganhos. O Corinthians. O Atlético Paranaense com 10 pontos e décimo lugar. É outro time que também joga bonito. Gosta de ver o Atlético jogar. Principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Dentro de casa ele é terrível. Décimo primeiro é o Ceará, com 9 pontos ganhos. Outro time que joga com muita força, muita velocidade. O Goiás é o décimo segundo com 9. Chapecoense tem 7. Fortaleza 7. Cruzeiro 7. Fluminense 6. Já correndo risco ali embaixo. E aí na zona do rebaixamento. CSA 6. Grêmio 5. Havaí 3. Vasco da Gama 3. O Vasco vai brigar até o final pelo rebaixamento. Aí uma opinião minha. Mas até o final mesmo. O Havaí está no rebaixamento com 3. O Grêmio. Eu é figura estranha aqui. O Grêmio não fica aqui. O Grêmio daqui a pouco vai embora. É, mas não sei. Já deu tempo. Não, mas o Grêmio tem potencial para isso. Claro, não dá de dizer. Claro que tem, mas já deu tempo. É igual o Cruzeiro que está se arrastando. O CSA vai brigar aqui. E olha, amigo, fora da zona do rebaixamento, esse é um grande problema do Havaí. Fluminense, Cruzeiro, o Fortaleza que vai vir para cá para essa briga. Chapecoense que está na briga. O Fortaleza, o Chapecoense, Goiás, Ceará. É. Ali vai estar todo mundo na briga. Tudo vai estar na briga. Eu acho que nada dá para falar. Eu acho que o Botafogo também fez umas três vitórias aí surpreendentes. Está feio. A coisa está feia. É terrível também. Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória do Figueirense, muito importante, muito importante. Acho que foi, pelo menos, um primeiro tempo diferente do Figueirense. Acho que o Emerson soltou um pouquinho a rédea. O time jogou um pouco mais para frente. O time agrediu um pouco. O time foi melhor do que os outros jogos. Foi, foi. Não foi assim, brilhante. Agrediu mais o aniversário. Está aí os resultados dos nossos representantes na Série B. E a estatística já mostra isso, não é? É, um a zero ao Figueirense em cima do Atlético Goianiense. E o Cristiúma perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, que é a sensação, diga-se de passagem, é a sensação da Série B do Brasileirão. Perdeu de um a zero num golaço, uma varada de fora da área de cobrança, de falta, assim, no apagar das luzes. O Cristiúma está num azar muito também. E tomou um a zero. E o Botafogo, como falava, é a grande sensação, é o líder do campeonato brasileiro da Série B até agora. Só para analisar a estatística aí do Figueirense, como houve uma melhora, não é? Por parte do Figueirense, principalmente. O adversário também é um adversário que está na parada aí, não é? Ataques, 38 Figueirense, 35 do Atlético. Seis escanteios para o Figueirense, três para o Atlético. Falta, 16 Figueirense, 15 para o Atlético. Chute a gol, 16 a 18. Tiros de meta, 12 a 14. Impedimentos, 0 Figueirense, 1 do Atlético. Chute bloqueado, 1 a 1. Chute a gol, 12 para o Figueirense, 5 para o Atlético. Chute para fora, 5 do Figueirense, 1 do Atlético. E os laterais, 34 a 22. Então, o... Seu escalte do jogo. A estatística do jogo. A estatística do jogo. Então, tu vê, o Figueirense, talvez o jogo que ele tinha mais criado, o gol saiu quase que... Que por é que o alemão Teixeira deu um chute para dentro da área, deu um azar ali o zagueirão, botou o pezão na bola e a bola foi apresenta. É, mas é assim... O futebol tem disso, né, cara? Há um nivelamento. Eu acho que o Figueirense tem que tirar proveito desse de maneira. Não tem ninguém aqui. Quem está surpreendendo, né? Por incrível que pareça, quem está surpreendendo é o Botafogo. Botafogo e Ribeirão. Dirigido pelo Cavalo. E que a derrota dele foi dentro de casa para o Vila Nova, caralho. Foi. E o Vila Nova está lá em décimo sexto. É, agora... Ele deu dentro de casa para o Vila Nova. Agora, a gente já tem experiência, muita experiência de campeonato brasileiro, de Série B, principalmente, com os nossos times. Enfim, a Série B, você dá uma arrancada dessa, o problema é você manter. Claro. Não tem jeito do time arrancar bem e terminar bem. Mas aí você perde uma e ganha outra, já fica na parada lá por cima. Que não pode perder três, quatro seguidas. É, mas essa campanha do Botafogo é atípica, né? Seis jogos, cinco vitórias. E a derrota dele foi dentro de casa para o Vila Nova, que está lá embaixo no décimo sexto. Todo time numa campanha dessa, de Série B ou Série A, mas principalmente Série B, a gente tem visto muito, o time vai oscilar. Vai ter uma hora que ele vai oscilar. Se ele conseguir manter essa campanha até o momento de oscilação, ele vai queimar uma gordura, vai ficar ainda no G4, daqui a pouco ele chega de novo. É, e tem dois aqui também, o Bragantino e o Londrina, com duas participações também interessantes. Agora você vê, o Figueirense estava bem próximo da zona do rebaixamento, ele conquista uma vitória importante contra o Vila Nova, que o Vila até então é considerado postulante à vaga, não sei se vai confirmar isso, mas aí mesmo com o complemento da rodada, ele perdeu duas posições. Ele estava em sexto, caiu para o oitavo, nove pontos ganhos e está a dois pontos do G4. E quem fez uma surpresa também foi o Série B, que tinha começado mal e já está lá em cima, em quinto, com dez pontos. A questão dos três pontos é importante. A Série B te permite recuperar. É, claro. Três pontos é assim, você faz uma vitória, já dá um salto. A Série B te permite recuperar. O Figueirense está trazendo o Andrigo, que já está aí, vai assinar o contrato, Roberto, lateral esquerdo da Chapecoense, e João Paulo, o atacante. O João Paulo foi visto andando de muletas hoje, com um problema médico, ele vai ter que passar por um exame médico, aí vai depender, não se sabe se ele vai ficar, se ele vai ter condição de ficar para... Quem é João Paulo, que ele bota fogo? O atacante. Ah, o atacante. Não, o atacante. O atacante que veio do Ceará, passou pelo Corinthians, etc., etc., veio do Ceará. Então, esse jogador vai ter que passar pelo departamento médico, se for aprovado, assina o contrato. Mas foi estranho, assim, a pessoa botou até na rede social uma imagem, uma foto dele com muletas, andando de muleta. Não sei se teve algum problema. Mas será que é ele mesmo? Não, era ele. Era ele, sim. Era o atacante. Muito bem. O Figueirense... Bota a classificação para nós, Jefferson, da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação já... Não sei se está atualizada, mas eu atualizo. Se não tiver, eu atualizo. Provavelmente não, porque o jogo do Curitiba acabou a poucos instantes. É, não está. O Botafogo é o líder com 15 pontos, o Bragantino tem 13, é o segundo colocado, o Londrina é o terceiro também com 13, e a Ponte Preta fecha o G4 com 11 pontos. Até aí está tudo certo. CRB 10. Aí vem o Curitiba, já com 9 pontos ganhos. Ali é claro que na produção antes do programa nós colocamos ali o Curitiba, a tabela original. O Curitiba jogou, empatou, um pontinho, Curitiba ganha a sexta posição. Em sexto lugar. O Esporte é o sétimo com 9, o Figueirense vem com 9 na oitava posição, aí o Atlético Goianiense 8, Cuiabá 8, o São Bento 7, Operário 7, O Oeste 7. O Oeste 7 pontos, o Paraná 7, Brasil de Pelotas 6, a 12 é o Brasil que melhorou o mundo. O Brasil ganhou duas partidas, saiu da zona do rebaixamento, e foi lá para 15º. Sexto, Vila Nova com 6, décimo sexto, perdão, Vila Nova com 6, zona do rebaixamento, Guarani 5, do Vinícius Eutrópio, o Cristiúma com 5, décimo oitavo, o Vitória, e essa aqui é a decepção. Com 4, o América com 2. O América estava indo para 4 pontos, estava deixando o Vitória em último, aí com o empate, ficou na última posição o América Mineiro. Esses dois aqui é decepção, o América tem feito nos últimos anos bons campeonatos. Eu acho que foi o campeão da Série B, eu acho que foi o time que mais subiu, e foi o que mais caiu. Exatamente. O América Mineiro. Beleza, Jefferson, essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá umas piadas aqui, para a gente ir para o intervalo rápido. Eu acho que de Figueirense é isso, o Figueirense está mais do que provado, o time recente de jogadores estão buscando aí, eu acho que o Figueirense precisa também dar uma tacada aí, trazer dois jogadores ou três, com uma qualidade um pouco mais alta, para o time dar uma ajeitada, dar um pouquinho de respiro para o Emerson Maria. O Emerson está fazendo das tripas com a oração. Ali a minha avó. Está fazendo, a campanha é melhor do que o time. A campanha é melhor do que o time. Entendeu? Um pouquinho mais. Bota lá dois jogadores de qualidade, três jogadores com a qualidade acima da média, para a Série B, eu digo, entendeu? E vai embora. Eu acho que dá para ajeitar. Já deu um alento, o torcedor vai voltar aos poucos, precisa abrir um pouco mais o Scarpelli, rapaziada, e eu conto mais uma vez com a presença dos dirigentes do Figueirense aqui no programa. Estamos abertos aqui. Rapidinho. Adriano Stein, Badu, és o melhor. Vamos conversar. Com certeza o Badu amanhã vai te ligar, Adriano. Lenin Francisco, Corinthians joga amanhã com o Flamengo pelas oitavas de final da Copa. É isso mesmo. Informamos. Obrigado, Lenin. Perdeu a primeira de 1 a 0. Isso. Lá no Rio de São Paulo. Isso. Marcelo de Oliveira Coelho. Boa noite a todos da mesa. Sou Figueira, moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, e fui ontem no Beira Rio conhecer o estádio e dar uma secadinha. De leve, no com o irmão, para o povo daqui. Pequeno horário, ele botou aqui, horário ruim. Essa é a nossa realidade. Abraço, Marcelo de Canoas. Abraço, Marcelo. Ouvindo o nosso programa, assistindo o nosso programa em Canoas. Ricardo de Souza, se o Havaí completar 10 rodadas sem ganhar duas partidas, ele vai ter que vencer todos os jogos dentro de casa e buscar pontos fora. Quer dizer, vai ficar difícil para poder permanecer. O Rudinei Domingos, Havaí é cavalo paraguaio, diz ele. Humberto Soares, abraço, galera. Humberto de Caçador. Grande abraço para o pessoal de Caçador. Kinderman, que tem a parceria com o Havaí, está bem no Campeonato Brasileiro e Feminino. Meu Havaí não faz 10 pontos com esse time, diz o Juliano Cavalheiro. Cristiano Pereira, olha o Campeonato Caterinense, é uma coisa séria. E a outra, o time do Havaí é ruim para a Série A. Falei para vários amigos meus havaianos. Grande abraço, Sérgio, a você, beleza, Badu. Norival Melo, também está assistindo. Beleza, rapaziada, obrigado pela audiência. Vamos para o intervalo, nós voltaremos na sequência com mais Camarote Esportivo para dar uma atenção para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Vaguinho, diz o Brusque, está imbatível. 5 vitórias em 5 gols. 5% de aproveitamento. 5 a 0, tocou hoje. Daqui a pouco a gente fala mais nisso. Até já. Música 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 Ibagi, sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO Tudo bem, estamos voltando com o nosso camarote esportivo desta segunda-feira, ao vivo, aqui com o João Carlos Balduino. O Alexandre Ávila aqui, deixa eu ver primeiro o Valsi Carlos. Boa noite. Com esse time, ninguém faz 20 pontos. Tem que abrir o caixa, diz o Valsi. Tá falando em relação ao Havaí, evidentemente. Quem mais aqui? Cristiano Pereira, o campeonato da Tata. Isso aqui eu já li. Essa já foi embora. O Lorival Melo também está assistindo, já falei. Alexandre Ávila. Um abraço para você, Alexandre. É, Sérgio. Mas aquele time do Flamengo só tinha ataque. Disse o Edmundo em algumas entrevistas, do que adianta ter o melhor ataque do mundo e não ter uma boa zaga. É verdade. Ele tinha um ataque fenomenal. O futebol se faz com um time compacto, né? Equilíbrio. Começa com um bom goleiro, com uma espinha dorsal que dê sustentação. Aí você pode ter um ou outro jogador que não tenha toda essa qualidade, mas... O Marcelo Silveira está assistindo, o Lorival Melo. E aí, o que o Badu acha dessa nhaca do Havaí? Ele já falou aqui. César Augusto, no Havaí faltam zagueiros, laterais, meias e atacantes. Aonde? No Havaí. Ele está igual a quem ele casa e diz assim, o que faz feio no meu menino é a cara e o corpo. O resto ele é bonito. O resto ele é bonito. O Max Roberto diz, o gol do Curitiba o Rodrigão estava impedido. Mínima coisa, mas estava. Se tivesse o VAR, seria anulado. Pô, o Rodrigão que fez o gol, é? Está fazendo o gol lá. Eu acho que o Curitiba tinha cinco gols, se não me engano, e cinco gols eram do Rodrigão. Eu acho que é isso. Ele fez 12 jogos. Não quero mentir aqui. A rapaziada do Central da Reforma está aqui também. Alminho Henrique, grande Alminho Henrique. Um abraço, meu querido. Alminho Henrique, Alminho. DJ da melhor qualidade. Alminho, grande Alminho. Felipe Araújo, novas contratações no Figueirense. Felipe, aquilo que a gente falou, Andrigo, o João Paulo está nessa situação aí, Roberto lateral esquerdo e o Figueirense está buscando aí, está buscando algumas opções. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. O Brusque fez 5 a 0 hoje à noite. A quinta rodada, o Brusque está jogando sempre em segundas-feiras. Imagina, eu vou pegar informação aqui, mas o Augusto Balber lá deve estar entupidinho. Entupidinho, com certeza. Cinco vitórias seguidas, cinco jogos, cinco vitórias. O Brusque, a Série D que tem, para quem não está muito familiarizado, e a gente está afastado, evidentemente. Não digo que estamos afastados, mas não estamos tão próximos, né? Porque o Brusque não é da capital, mas a gente está dando sempre um espaço aqui. E a primeira oportunidade eu vou trazer o Vaguinho Dias aqui no programa. 15 pontos em cinco jogos. Cinco vitórias, o Boa Vista é o segundo com nove, e o Gaúcho terceiro com três. Os nossos representantes começam a partir do grupo A14. São seis rodadas, são cinco clubes, perdão, são quatro clubes em cada, são 17 grupos, quatro clubes em cada grupo. Ou seja... Seis jogos. Seis jogos. Três de ida, três de volta, turno e retorno, no caso. O Ercílio já está classificado. O grupo A14, Novo Horizontino, tem 11, faltou uma rodada ainda. E o Ercílio tem nove, os dois estão classificados. Mas o Ercílio precisa de um ponto, pelo menos, aí ele já se garante, mesmo em segundo lugar, ele se garante entre os melhores, os 15 melhores segundos colocados. São os 17 primeiros colocados, mais os 15 melhores segundos. Dois segundos colocados apenas, ficam fora. Quer dizer, a chance de classificar. O Ercílio já está classificado, a não ser que aconteça uma zebra muito grande. Mas ele, com nove pontos, ele vai se classificar, na pior das hipóteses, entre um dos 15 melhores segundo colocados. Novo Horizontino, 11, Ercílio, 9. Ercílio já está classificado. No grupo A15, o Brusque já é o primeiro colocado, antecipadamente. O segundo é o Boa Vista, que tem nove pontos. Não, minto, porque o Boa Vista joga na quarta-feira contra o Gaúcho, lá em Porto Alegre. Lá no Rio Grande do Sul, aliás. Gaúcho é de passo fundo, né? Gaúcho é de passo fundo. Exatamente. Então, o Brusque, mas com esse saldo de gols, o Brusque está 99,9% como primeiro colocado, já está classificado para a próxima fase. No A16, o Tubarão foi o último colocado. O Tubarão está fora. Perdeu a sua partida desse final de semana para o Caxias, lá em Caxias do Sul, por 2 a 0. E o Tubarão está fora, infelizmente, já na primeira fase, último colocado desse grupo A16. No A17, Ferroviária e Maringá. Ferroviária, não tem ninguém classificado aqui, cara. Aqui o bicho está pegando. 9, 8, Avenida 7. O Joinville, 4 pontos. O Joinville está desclassificado já. Está fora. Que síndrome do Joinville, hein? Que coisa, hein? Que calvário do Joinville, hein, Maduro? Você jogou lá, você... Nós que conhecemos a história. Joguei no tempo que a organização do Joinville... Sim, o Vandomino e o Titre, né? É, e... Isso, infelizmente, faz parte de um passado longo... Com toda a estrutura da Tigre. Exatamente. Um dia os computadores lá falharam e eles pagavam no dia 10. Mas deu uma zebra nos computadores e não pagaram. Pagaram no décimo primeiro dia. Porra, a moçada, tudo... Opa, atrasou. Tivemos um atraso de 24 horas. Vamos fazer greve. Era covardia. Mas, infelizmente... O Joinville é covardia. Infelizmente, uma potência que era o Joinville. O Joinville hoje está numa série D. Eu até quero dar uma conseguida aqui. Se arrascando, né, cara? Se já não perdeu essa condição. Vai ter que batalhar dentro de campo no ano que vem. Vai ter que ter uma boa colocação do ano que vem no campeonato, né? Exatamente. Exatamente. Infelizmente, Tubarão e Joinville estão fora, mas, felizmente, temos dois aí. Brusque e Ercílio Luz muito bem na série D do campeonato. Tu vê que o Ercílio caiu para a segunda divisão do Catarinense e classificou antecipadamente e o Tubarão... Caramba, mas o Ercílio... O Ercílio, nós já conversamos sobre isso. A gente acompanhou alguns jogos do Ercílio. É o Oliveira que está lá, né, ainda? É o Oliveira, Canindá. É, meu amigo. O Ercílio... Só o Lima perdeu três penalidades. Foi. Uma foi contra o Figueirense. Uma contra o Figueirense, que poderia... Nesse jogo, o Figueirense patou, não foi? Eu acho que foi empate, não? O Figueirense, ele poderia ter ganho o jogo. Exato. Contra o Joinville, a mesma coisa. Ele empatou, ele perdeu um pênalti. Poderia ter ganho o jogo. Só aí já soma mais quatro pontos. Ele fez um jogo contra o Marcílio Dias lá, que foi um empate, que poderia ter até ganho aquele jogo. Então, o Lima, de novo, perdeu uma penalidade. Foi dois a dois. O do Marcílio acabou perdendo a classificação para o quadrangular do Campeonato Catarinense. Então, o Ercílio perdeu seis pontos que poderiam ter dado a ele a permanência no Campeonato Catarinense. É verdade. O Gilson Carturano, este cidadão não joga metade do que o Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Quem? Pois é, resta saber. Eu acho que ele está respondendo para alguém. Será o Edmundo? Não sei. Chapecoense, o Heriberto Silva, filho de Isa. Chapecoense tem jogadores muito melhores que o Havaí. Sim. E é catarinense também. Sim. Sim. E jogadores com experiência, né? Exato. Porra. O que mais tem por aqui? Lourival, manda aqui. Sérgio Felipe. Boa noite, Xará. Notícias do mais vezes campeão catarinense. Grande, Sérgio. Notícias do Figueira a gente já falou aqui, né? Ah, o Betinho para variar está fora do próximo jogo contra o West. Terceiro cartão amarelo. Terceiro. Terceiro cartão amarelo. Eu acho interessante. Ele é um excelente jogador com a qualidade técnica. Mas entrega menos do que a sua fama, né? Pois é, mas ele faz muita falta, não é, Sérgio? Ele faz umas faltas, assim, que ganha os cartões... Ele faz muita falta quando fica de fora ou ele faz muita falta de fora? Os dois. Fica falta, faz fora. Faz falta quando ele fica fora. Eu acho que ele é um excelente jogador. Tem uma qualidade técnica excelente. Só que ele exagera nas faltas e acaba ganhando cartão amarelo demais. O Hamilton Cisne, ele fala que está feio o 0-2. Abraço, Badu. Abraço. Quem ama o 0-2, o lateral? Deve ser. Muito bem. Vamos falar sobre o prensadão do Tampa, cachorro quente do Tampa. Põe na tela aí, meu querido Jefferson, para a rapaziada que está na hora e já bateu aquela fome. Só põe a imagem para a gente ver aqui, por gentileza, o nosso cachorro quente do Tampa na Avenida Central do Cobrasol, esquina com o Delamar José da Silva. Há 22 anos, servindo qualidade. Aberto de segunda a segunda, até altas horas da madrugada. Dog prensadão tradicional com bacon, frango e calabresa, maionese especial. É o cachorro quente do Tampa. Avenida Central do Cobrasol, esquina com o Delamar José da Silva. Está certo? É o cachorro quente do Tampa. Acabou aqui o cabarote esportivo. Nós tocamos direto ali, vai câmera, vai todo mundo. Até o cachorrinho que fica ali fora no frio vai junto. Porque olha que coisa linda. Valeu. Intervalo último aqui no cabarote esportivo. A gente volta na sequência para o último bloco, para finalizar e já projetar a semana o que teremos de programação para os clubes de Santa Catarina. Até já. A gente volta na sequência para os clubes de Santa Catarina. Ibagi. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis. Uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física. Abertura de Empresa. Planejamento Tributário. Processos de Aposentadoria e Perícia. NAS Serviços Contábeis. Rua Tiago Fonseca 570. Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Localizado no centro de Itapema. A RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. Mori a uma quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. Vamos lá. Voltando para o último bloco do nosso camarote esportivo desta segunda-feira. Amanhã tem, só lembrando rapidamente, porque a grande imprensa de Rio e São Paulo só fala em Corinthians e Flamengo. Amanhã tem Corinthians e Flamengo, jogo de volta à Copa do Brasil. As duas maiores torcidas desse país, né? É verdade. As duas maiores massa desse país aqui no Maracanã. O Maracanã deve estar apinhada. Vai ser uma loucura o Flamengo que já confirmou Jesus. E já botaram aí nas redes sociais. Chupa, Renato Gaúcho. O novo terminador do Flamengo já tem uma estátua. Falando do Cristo, Renato. Os caras são mais criativos. Muito bem. Vamos para a agenda dos nossos clubes. O Figueirense tem por a frente o Oeste no próximo sábado às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, na Arena Barueri. E o Criciúma pega o Vila Nova dentro do Heriberto Wilson, 4h30 da tarde do próximo sábado. A Chapecoense na Série A vai à Goiânia enfrentar o Goiás. E o Havaí recebe o São Paulo, desesperado São Paulo, no sábado à noite, aqui no estádio da Ressacada. Eu acho que é a compromisso da torcida do Havaí. Vamos para a Série A, queremos a Série A. O time está na Série A, cara. Então vai lá. Se não gostar, vai quando acabar o jogo. Entendeu? Mas tem que ajudar, né, cara? O Havaí está vendendo 600 ingressos. O resto é sócio. Quer dizer, para a Série A, isso é público de Série C. Então vamos colaborar. Não adianta reclamar com o pijama em casa vendo na televisão. Ora, caramba. Vamos para o jogo, né? Está certo? Muito bem. Baduzinho, e esse Brusque aqui do... É, o Brusque está se aproveitando bem, né? Agora é a hora do Brusque dar uma reforçada, né? É, eu também acho. Reforçar para a fase do mata-mata. É, eu acho que o que... É difícil? Além de ser difícil, eles teriam... 32, 16, 8, 4... É o momento de acessar para a Série C. Tem 4 mata-mata para chegar na Série C. É o momento de chegar a Série C. Só tem um caminho, é esse, para garantir calendário para o ano inteiro. Imagina para a Brusque. O Brusque tem projeto com o patrocínio forte da Havan de uma arena lá em Brusque. Sim. Que, aliás, está merecendo, né? Está merecendo. Cidade de Brusque, cidade organizada. Cidade gostosa de Brusque, cheia de indústria. E faz uma arena ali, atende tudo ali, né? Tu estás louco. Para completar aqui, o Claudio Goulart, time limitado. Esse do Figueira, grande cheiro. Um abraço, Claudinho. Meu irmão. Max Roberto, foi o jogo que eu vi do Figueirense mais organizado em campo nesse ano. O Max Roberto, foi aquilo que a gente falou da Série B. Foi o mais organizado mesmo. Célio Garcia, o grande Célinho. Boa sorte lá, prepara. Qualquer coisa a gente bota tudo no hipótese. Eu botei. Prepara a dobradiça. Prepara. Badu, um abraço. Um abraço, até a próxima. Cumprimos a nossa função. Uma boa semana para todo mundo. Próxima segunda-feira, se Deus quiser, tem mais Camarote Esportivo. Fique ligado ao longo da semana. Os comentários na página. Vamos atualizando sobre as principais informações do futebol. Tá certo? Grande abraço. Em nome da Ibagi Imóveis, RDO Construções e NAS Serviços Contábeis. Obrigado para você que esteve conosco. Grande semana para todo mundo. Todo mundo ao futebol. Escarpele não, porque não vai ter no escarpele. Vai na ressacada no sábado, o Havaí merece a presença do torcedor. Até segunda, gente. Um abraço. Tchau. 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 Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV. E para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor, Edson Dutton. Prestigiados telespectadores, gauchada do Brasil, fãs e amigos dos serranos. É realmente um privilégio para mim, para o nosso grupo, estar aqui para tocar para vocês.